Música Bem vindos a mais de cada um preço especial e no programa de hoje eu vou falar sobre a última saga da Marvel que foi publicada aqui pela Panini que é a Guerra Civil 2 depois das Guerras Secretas 2 a gente tem a Guerra Civil 2 que é aquela coisa, se a Marvel se a DC é feita de crises, a Marvel é feita de guerras e essa foi uma piada bem rãzinha mas representa bem o que são as duas editoras bem, os roteiros são do Brian Michael Bentes o roteiro, os desenhos são do a primeira edição é do Oliver Coypel e é uma edição bem bonita mas no geral todas as outras edições elas são do David Marques que também faz uma arte bacana mas o Coypel tem um um desenho que me agrada mais e as cores são do Justin Ponsor em toda em toda a série ela foi lançada em seis edições aqui no Brasil que vão compilar as oito edições americanas e mais algumas edições extra que no geral podiam nem ter sido publicadas ou não precisava ter sido publicada aqui é aquela escolham seus lados choose your sides principalmente a história do Nick Fury outro roteirista outro roteirista outro desenhista essas histórias pouco ou nada tem a ver com com a história principal do Guerra Civil na última edição tem uma mas pela por ser divertida que o o Homem de Ferro ele se encontra com o primeiro ministro do Canadá tipo poderia passar batido facilmente e dessas edições extras eu acho que vem que vem junto com a revista eu acho que as mais interessantes são a do Free Comic Book Day que sai nessa primeira edição e na edição cinco e seis a gente tem a Fallen e Accused que vão explorar mais algumas das consequências do dos acontecimentos da Guerra Civil mas enfim Guerra Civil vai falar sobre a Guerra Civil entre dois grupos de super-heróis assim como na primeira no primeiro no primeiro embate entre os personagens lá nos anos 2000 só que dessa vez o pivô do do embate é justamente um inumano que ele nasce foi criado aqui nesse primeiro no primeiro volume do Guerra Civil é um universitário que acaba passando sobrevivendo essa tempestade de névoas terrígenas e se transforma num num cara que consegue ver o futuro esse poder vai se desenvolvendo ao longo das edições até uma coisa quase cósmica mas a possibilidade de saber o que vai acontecer no futuro principalmente saber catástrofes e mortes e tal e dessa forma evitar que isso aconteça fez algumas pessoas do universo Marvel querer aproveitar esse poder para evitar catástrofes obviamente só que num ponto onde você começa a aprender e ir atrás de pessoas que nem cometeram crimes né evitar que crimes sejam cometidos mesmo sem que a própria pessoa que cometeu o crime possa ter até imaginado que vai cometer um crime é um tema comum até pra não comum mas bem recorrente na ficção científica em especial eu acho que um dos mais conhecidos aqui é uma das visões que aconteceu mesmo e ajudou a convencer os heróis que é bom ver o futuro mas esse tema de tema da precognição é bastante trabalhado no filme Minority Report do Tom Cruise que é baseado num livro num conto do Felipe K. Dick e foi lançado em 2002 e fez bastante sucesso mas a ideia eu acho que o grande tema em discussão aqui em Guia Civil assim como no Minority Report é justamente esse qual é o limite da ética quando a gente está prendendo pessoas que nem crimes cometeram que não estão planejando cometer crimes simplesmente porque eu consigo ver o futuro e a partir do momento que eu evitei que aquela pessoa cometesse um crime porque eu vi que ela ia cometer e acabei prendendo ou matando a pessoa ou o personagem ela passou a nunca cometer aquele crime de indefinitivo a gente pode continuar mantendo essa pessoa presa e se ela morreu quais são é justamente isso quais são os limites da ética de se decidir sobre o futuro de uma coisa que nem aconteceu o que a gente tem aqui na verdade são futuros possíveis e o Tony Stark vai levantar justamente isso futuros o Ulisses ele está vendo um futuro possível depois se descobre que é baseado em algoritmos bem na linha facebookiana atual mas que se se o futuro é uma possibilidade e 20 quantos anos a gente tem de história Marvel são 50 anos de Marvel já se provou que o futuro é uma coisa fluida então prender alguém por uma possibilidade é um tanto quanto complicado mas enfim isso vai gerar um embate as duas os dois grupos vão vão lutar um contra o outro eu acho que tem algumas alguns paralelos com nossa nosso mundo atual onde o mundo onde várias pessoas são julgadas sem ao menos terem cometido crime terem cometido crime simplesmente porque elas se encaixam dentro de um preconceito nos Estados Unidos em especial onde pessoas são acusadas de serem terroristas simplesmente por serem terem parentesco com o Oriente Médio não necessariamente são terroristas vão cometer qualquer coisa e as vezes nessa pressão do preconceito a a própria tentativa de impedir que algo pior aconteça aquele pior nasce a partir desse ódio instilado bem enfim são várias várias possibilidades que poderiam ser tratadas no Guerra Civil e só que o roteiro no fim ele acaba sendo sendo fraco ele propõe várias coisas interessantes mas ela não o o Bendes não consegue desenvolver de forma satisfatória o que a gente vê lendo essa saga é que parece que ela se esticou demais durou oito meses nos Estados Unidos e sem justificativa o próprio Bendes não consegue apresentar justificativa de defesa nem para o lado do Homem de Ferro nem para o lado do Carol Davers que defende o uso o uso do Ulisses e aí as coisas acabam se dissolvendo simplesmente em batalhas onde vários heróis acabam morrendo personagens acabam sendo presos julgamentos são feitos e no fim sem com um peso dramático se perdendo no meio disso um dos motivos isso aqui é uma uma cena já na última na última edição mas mesmo para quem não leu não é bem um spoiler é uma cena de batalha são cenas bem bonitas o David Marks desenha bem legal essas cenas de ação que se traduzem em quadros quadros amplos de duas páginas e tal aqui na na edição do Oliver Kuiper inclusive tem várias várias páginas duplas com grandes acontecimentos sendo retratados mas enfim são páginas bonitas são bons desenhos e com um texto no fim fraco que acaba se perdendo no meio do caminho e que não não se justifica são várias críticas várias críticas foram feitas por essa guerra civil que foi fraca que não não teve serventia nenhuma que foi boba de certa forma se eu lesse essas histórias mês a mês ela é bem cansativa eu acho que lendo de uma as seis edições ou as oito americanas mas as seis edições brasileiras numa pancada só a leitura foi muito muito melhor muito mais fluida ela tem barriga sim mas eu acho que ela funciona melhor no encadernado que deve vir mais pra frente então grande e grande parte desse problema de barriga de excessos se deve muito ao fato do peso editorial da própria editora que forçou essa guerra civil que era pra ser um arco dentro da história dos Vingadores a se transformar na saga do mês e que nem receberia o nome de guerra civil mas tudo pra tentar linkar com o filme que teria estreado em 2016 que foi o Capitão América Guerra Civil na tentativa da Marvel dos editores da Marvel de fazer esses links completamente artificiais pra tentar alavancar vendas dos quadrinhos ou até do próprio filme acabou enfraquecendo o roteiro o roteiro que seria uma história talvez até esquecível dentro do run da revista dos Vingadores então enfim é uma história guerra civil 2 ela não é tão ruim assim como é o pecado original que foi foi trash uma revista bem uma história bem ruim ela tem alguma coisa interessante a arte ela é bem legal mas ela é desnecessária ela se estendeu por tempo demais enfim é isso espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o chapéu do presto lá no facebook e comentem aqui o que vocês acharam de guerra civil se vocês leram se vocês não leram porque não leram e se gostaram ou não a gente conversa nos comentários é isso e a gente se vê no próximo episódio bons quadrinhos tchau